Meu nome é Oruro, e eu cheguei a treinar aqui no Célio de Barros em 2012, conheci a professora Solange aqui mesmo também. E quando eu conheci a Solange, ela falou pra mim que a gente tinha uma meta de treinamento de dois anos, treinando pra atingir um nível de alta performance. Só que, infelizmente, isso foi quebrado com a perda do Célio de Barros, né? Então a gente começou a treinar em locais inadequados, aumentando lesões, tendinite, porque não tem como, local que não é pra fazer esse tipo de treinamento, aí quebrou o nível e tem muitos talentos pra serem descobertos ainda que não podem ser, porque aonde, em que lugar, até mesmo pra fazer o lançamento do martelo, dardo, não tem local. E esse dia mesmo a gente tava fazendo um treinamento, não tem local, quase que a menina acertou um moço que tava passando na rua com o cachorro, porque não tem local pra treinar. Então é muito triste a gente ver esses talentos tendo que parar de treinar, né? Procurando outra coisa pra fazer, por não ter local, por eles terem feito isso com série de barras. Então é muito triste mesmo pra gente acontecer isso, a gente tentando chegar em algum lugar e não poder treinar porque o governo fez isso com a gente, muito triste mesmo.